Música Terra, essa que nasci e me formei Onde cala um encanta, um bonito sabia Terra, essa vida recebi Com os braços bem abertos, de um pobre redentor Ala, será que nos assegura Que essa vida toda sua, possa um dia terminar Em uma praia, no deserto me faz Até ficar esperto, com o que eu vou falar Música Lá vai, minha vida se governa Pelas pernas, pelos braços, de um povo irmão Meu lar, está mais para um ocaso Para um mero acaso, que me levou ao Brasil Meu pai disse, sim, era maestro Que se sobra, ensina o resto, a maneira do cantar Quero sempre, belejar com as plantas, com o meu mar A minha língua que se encerra, minha língua se encerra Minha língua se encerra, incende ao seu reja A língua que se encerra, minha língua se encerra E se rende ao seu beijar Terra, deste filho tão impuro, que nada sabe do futuro Que se esvai em coração Meu sangue, afeta uma parafina Que sobe com o calor, de um simples seu olhar Estou, pra sempre encerrado Como um submarino, sem lenho e sem motor Eu espero, lá no fundo desse seu mar Tão profundo um dia, me despertar Como um gigante, desesperado Quase que escorraçado E correntes vai levar Terra, lama, indiscreta que conhece Toda minha festa E todo meu pensar A minha língua que se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar Minha língua que se encerra Minha língua se encerra Se rende ao seu beijar A minha língua que se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar Minha língua se encerra Minha língua se encerra E se sende ao seu beijar Minha língua se encerra